A profecia mencionada em 2 Timóteo 3,15 descreve tempos perigosos que se aproximam, onde as pessoas se tornarão egoístas, gananciosas, orgulhosas, blasfemas, desrespeitosas com os pais, ingratos, profanas e destituídas de amor natural. Elas serão traidoras, difamadoras, sem controle, cruéis com os bons e preferirão os prazeres terrenos aos valores divinos. Embora aparentem piedade, negarão o poder de Deus. Estamos testemunhando um declínio moral e ético sem precedentes, o que confirma que essas profecias não são apenas relíquias do passado, mas verdades vivas que se manifestam hoje. O trecho de 2 Timóteo 3,15 reflete o estado atual da sociedade, com comportamentos descritos por Paulo saltando das páginas da Bíblia para nossas vidas diárias. Vivemos em uma era de profundo egocentrismo, onde o amor próprio não é mais um respeito saudável, mas um narcisismo que coloca os desejos individuais acima do bem comum. Isso gerou uma cultura do narcisismo, onde a autoabsorção e a autopromoção prevalecem sobre a empatia e a compaixão. As necessidades familiares e comunitárias muitas vezes são negligenciadas em prol do prazer e do ganho pessoal. As pessoas tornam-se egoístas, traidoras, teimosas, arrogantes e aderem aos prazeres terrenos em detrimento da fé, priorizando ganhos pessoais em detrimento de relacionamentos e compromissos. Elas escolhem o prazer fugaz do pecado em vez da vida eterna com Deus, buscando gratificações imediatas em vez da salvação. As advertências proféticas sobre uma sociedade que perdeu sua bússola moral são evidentes na busca incessante por ganhos pessoais, muitas vezes às custas dos outros. Nessa sociedade, o desejo insaciável por mais leva a um ciclo de vazio, onde o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. Coisas que antes eram consideradas pecaminosas aos olhos do Senhor agora são aceitas, celebradas e até promovidas. Além disso, a profecia aponta para uma cultura de arrogância e orgulho, onde as pessoas se vangloriam de suas conquistas e status sem considerar a humildade ou a graça. Essa atitude não apenas distancia as pessoas umas das outras, mas também as afasta de Deus, criando uma sociedade que valoriza elogios em vez de atos de bondade e compaixão. No contexto atual, vemos uma preferência pelos prazeres em vez do amor por Deus, onde a busca por satisfação imediata e prazeres sensoriais frequentemente supera a busca por disciplina espiritual e devoção. A profecia número 2 fala sobre o início das dores. Um período predito com clareza profética e detalhes preocupantes, caracterizado por uma série de eventos que aumentam em frequência e intensidade, indicando o desenrolar de uma narrativa divina antes do próprio tempo. Esses eventos são comparáveis às dores do parto de uma criação que anseia por redenção, marcando uma conjuntura crítica na linha do tempo divina. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos em vários lugares são sinais desse período. A crescente ocorrência e gravidade dos terremotos são especialmente destacadas como ilustrações convincentes do início dessas dores, conforme evidenciado por dados sísmicos, que mostram um aumento significativo na frequência e magnitude dos terremotos desde o século XX. A partir do início do século XX, houve um notável aumento na ocorrência de terremotos de magnitude 6.0 ou superior. No início de 1900, menos de 100 terremotos significativos foram registrados por década, mas ao longo do século, esse número aumentou constantemente, chegando a várias centenas por ano no final do século. Isso é interpretado como um sinal de que o mundo está se preparando para o retorno de Cristo. Essas dores nos lembram que vivemos em um período de desafios profundos e oportunidades sem precedentes. Elas nos chamam à vigilância, à oração e a um compromisso mais profundo com nossa fé, vivendo com urgência e compaixão. A frequência e a intensidade dessas dores estão claramente aumentando, com guerras, conflitos, fomes, pestilências e desastres naturais, deixando um rastro de devastação e desespero. No entanto, esses eventos não são sem propósito. Eles nos alertam para olhar além do mundo material e nos lembram da promessa da redenção. Outra profecia descrita em Daniel 12, 4 fala sobre o aumento do conhecimento. Há interpretações variadas sobre esse verso, mas muitos sugerem que se refere aos avanços tecnológicos e à busca pelo conhecimento, tanto científico quanto espiritual. Observamos isso hoje com os rápidos avanços nos transportes e na tecnologia, bem como um interesse renovado no estudo espiritual. Essas interpretações se manifestam no mundo atual, com a expansão do conhecimento e da tecnologia, além de um interesse crescente na compreensão espiritual. A disponibilidade de informação e o aumento do conhecimento alcançaram níveis sem precedentes nos últimos 3 mil anos, impulsionados por avanços tecnológicos, desde a invenção de ferramentas de pedra até o desenvolvimento de biotecnologia, nanotecnologia e computação quântica no século XX. Essas inovações destacam um crescimento exponencial do conhecimento, com cada década trazendo uma aceleração no ritmo da inovação. A Revolução Industrial marcou um ponto de virada significativo, substituindo o trabalho manual por máquinas e impulsionando o crescimento industrial. A SpaceX, fundada em 2002 por Elon Musk, exemplifica esse salto notável no conhecimento e na capacidade humana. Em apenas duas décadas, a empresa revolucionou as viagens espaciais, desenvolvendo foguetes reutilizáveis como o Falcon 9 e a espaçonave Dragon, que abastece a Estação Espacial Internacional. Agora, eles estão planejando missões tripuladas a Marte, transformando ideias de ficção científica em realidade. O papel pioneiro da SpaceX na exploração espacial privada marca uma mudança significativa no paradigma das atividades espaciais. Esses avanços representam um testemunho do rápido progresso humano, alinhando-se com a profecia de Daniel sobre o aumento do conhecimento. Estamos testemunhando uma época em que os limites da realização humana são constantemente desafiados, impulsionados pelo rápido avanço tecnológico que cumpre as antigas profecias, desde a exploração espacial até a física quântica. Esse aumento do conhecimento não se limita apenas ao acúmulo de fatos, mas também a uma compreensão mais profunda do universo e do nosso lugar nele. Esses feitos nos lembram da fonte de toda sabedoria e conhecimento, conforme predito nas Escrituras. Uma interpretação alternativa desse verso destaca não apenas o crescimento físico ou secular do conhecimento, mas também um aprofundamento espiritual, especialmente nos últimos dias. Com mais pessoas buscando compreender as Escrituras proféticas para a orientação espiritual, o aumento do conhecimento não se refere apenas ao progresso tecnológico ou educacional, mas sim à busca espiritual, onde mais pessoas se envolvem profundamente com as Escrituras e buscam entendimento divino. Isso se tornou evidente em nossa época, onde há um crescente interesse e apreço pelas profecias bíblicas. Além disso, os avanços tecnológicos têm desempenhado um papel fundamental nesse despertar espiritual, tornando as Escrituras mais acessíveis do que nunca, por meio de várias plataformas digitais e facilitando o estudo e a partilha de conhecimento bíblico globalmente. Outra profecia mencionada é sobre os escarnecedores nos últimos dias, que zombam de Cristo e se opõem ao Evangelho. O papel desses escarnecedores se tornará mais proeminente à medida que o tempo do fim se aproxima, alimentado pelo espírito do anticristo, que nega a divindade de Cristo. Embora não saibamos se o próprio anticristo já surgiu, vemos seu espírito operando no mundo, rejeitando a verdade de Cristo. Isso aponta para um futuro onde uma figura representativa desse espírito anticristão terá influência significativa, buscando desencorajar os fiéis de servirem a Deus. O anticristo não é uma fantasia, é uma realidade que está claramente escrita. Embora esse homem ainda não tenha se revelado, seu espírito de engano e rebeldia já está ativo, enganando e rondando. Devemos prestar atenção aos escarnecedores, aqueles que zombam do Todo-Poderoso e de seus seguidores. Eles tentarão nos desestabilizar, desafiando nossa fé em Cristo e tentando nos afastar do caminho da justiça e da piedade. Quando enfrentarmos essas provocações, devemos lembrar que os escarnecedores não agem sozinhos. Consciente ou inconscientemente, são influenciados pelo espírito do anticristo. O apóstolo Pedro nos alerta sobre essas pessoas que seguem seus próprios desejos e prazeres. Ele também nos lembra da paciência de Deus, que deseja que todos se arrependam e se salvem. Devemos entender que o cronograma de Deus é diferente do nosso. Embora Ele cumpra suas promessas, o faz em seu próprio tempo divino, sendo paciente e desejando a salvação de todos. Refletindo sobre isso, podemos reconhecer que o adiamento de Deus tem sido uma bênção para muitos de nós, permitindo-nos mais tempo para nos voltarmos para Ele e nos arrependermos. Enquanto estamos aqui, alma após alma está sendo salva em todo o mundo e devemos considerar nossa própria posição diante de Deus. É um momento para examinar nossos corações e nos voltarmos para o Salvador, aceitando o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se ele foi de alguma utilidade a você, peço que deixe o seu like e que inscreva-se neste canal. Há alguma coisa que eu esqueci de mencionar que pode enriquecer o conteúdo deste vídeo? Deixe nos comentários sugestões e críticas construtivas. Se houver algum tema de um vídeo que você gostaria de ver, por favor informe aí abaixo na seção dos comentários. Que Deus abençoe você e sua família.